Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 Minutos. São os textos escritos e publicados por mim no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre a ignorância gera o caos. Meus queridos, quando eu fui ao cinema assistir Lucy e a personagem principal, após expor tanto conhecimento, porque a capacidade cerebral dela aumentava cada vez mais, ela estava expandindo a sua capacidade cerebral, então após ela expor tanto conhecimento ao professor, que era interpretado pelo Morgan Freeman, O professor, interpretado por Morgan Freeman, questiona Lucy, dizendo então a ela Mas a humanidade não está preparada para tanto conhecimento, isso pode gerar o caos. E ela responde a ele, professor, a ignorância gera o caos e não o conhecimento. Confesso que após ouvir esta frase, quase não consegui mais prestar tanta atenção ao filme, Pois este artigo, e agora este vídeo, começou a ser escrito como que num flash instantâneo, ali mesmo na poltrona do cinema. É a mais pura verdade. Tenho acompanhado os relatos, as situações, conflituosas, de milhares de pessoas, e posso garantir que quanto mais temos conhecimento das situações, mais estamos no processo de organização do caos. Quanto mais temos conhecimento das situações, mais conseguimos organizar o caos. Tendo em vista que o caos é gerado pelo desconhecimento. Ou seja, o que é o desconhecimento? A ignorância. Ignorância não é um sentido pejorativo. Quando ignoramos um fato é porque não temos conhecimento sobre determinados aspectos que constituem aquele fato. É por isso que somos ignorantes naquele assunto, naquela situação. Vou usar exemplos para explicar melhor esta teoria. Você descobre que a pessoa lhe traiu. Certo? Nesta hora, a sua vida entra em total desordem. Ou seja, em caos. Então, você poderia afirmar que o conhecimento, ou seja, ter descoberto a traição, o conhecimento, não é? Você descobriu a traição. Então, você poderia afirmar que isso lhe trouxe o caos. Não. Ter descoberto a traição, ou seja, o conhecimento do fato, lhe trouxe um sentimento ruim. Pois, óbvio, havia expectativas depositadas naquela relação. E agora, elas se transformaram em ruínas. Contudo, é este conhecimento que lhe dá a possibilidade, na verdade, de organizar uma situação que estava em desordem. Caos significa desordem. Enquanto você estava na ignorância do fato, Enquanto você não sabia que a pessoa amada estava lhe traindo, É que, a meu ver, o caos estava acontecendo. Tendo em vista que toda traição parte do princípio de alguém ser enganado. E, portanto, é porque as coisas estão em desordem. Não seguem um ordenamento esperado. Portanto, entenda que ter descoberto, ou seja, ter adquirido o conhecimento, É o caminho para a superação da desordem, e não o inverso. Pode ser que você decida perdoar a pessoa, permanecer ao lado dela e recomeçarem. Ora, nada mais é do que um reordenamento, não é mesmo? Logo, o desconhecimento do fato, ou seja, a ignorância, Apenas prolongaria uma situação de desordem, o caos. Quando também temos a coragem de fazer um mergulho em nós mesmos, E conhecemos quem de fato somos, Podemos organizar o caos. Ou seja, a desordem sentimental, Na qual muitas vezes estamos imersos. Quantas vezes existe uma grande desordem sentimental dentro de nós, Um verdadeiro caos. O conhecimento, com critério, de forma estruturada, E não as lavagens cerebrais que vemos por aí, Traz autonomia para as pessoas, Liberdade de ser quem são, E possibilita que façam um ordenamento, De situações que estavam em desordem. Ou seja, um ordenamento do caos. Com isso, a própria pessoa, Começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quanto mais o conhecimento tiver lugar, Nas prateleiras do nosso ser, Menos espaço sobrará para os antidepressivos. Pense nisso. Um forte abraço. Amém.